A próxima vez, vou estar atento à tua fisgada Encruzilhar-me na tua bancada Ficar ao canto e não me mexer Mais que uma vez, vou seguir todos os teus caminhos Fugir fingindo que me deixo rir Para te pintar quando eu puder Eu quero ser Personagem de banda desenhada Onde me assumo numa cena errada E em que todos me descobri Quero ficar Um pouco mais dentro do teu casulo Faço de conta que eu sou teu e tu és meu assunto Onde me entrego e tu terás a conhecer Que ninguém vá Onde vou Nunca estás Onde estou Que ninguém fale De quem falou De quem falou Nunca digas Quem eu sou A próxima vez Vou querer toda a tua atenção Vou esperar que me estendas a mão E que me deixe cair Entender Entender Que me divertir Só um pouco desse teu talento Tiro as fogais e ponho os assentos Estou preparado para o querer e vier Que ninguém vá E que ninguém vá E que ninguém vá Onde vou Nunca estás onde estou Que ninguém fala de quem for Nunca digas quem eu sou Que ninguém fala Nunca digas quem eu sou Que ninguém fala Ora onde vou Onde estou Que ninguém fala Nunca digas quem eu sou Que ninguém fala Nunca estás Que ninguém fale Nunca digas Nunca digas quem eu sou Nunca digas quem eu sou